Pode gravar, postar, né, teu vídeo? Dedo fazendo aniversário hoje, porque tu não trouxe bolo pra nós cantar parabéns? Gente, o dedo da criatura fazendo aniversário que tá assim. O povo já tinha mandado ele vir aqui, mas é adolescente comigo. Tu é adolescente ainda, tu sabe disso, né? Ah, pois é. Tá com medo de doer? Vai dar um de macho só porque tá com a namorada. Eu vou cauterizar. Eu já passei... O que eu coloquei foi um gelzinho, tá? Anestésico. Agora eu vou colocar um pouco de ácido pra cauterizar, tá? Essa parte que tá vermelhinha, ela vai ficar meio esbranquiçada. Aí evita mais a sensibilidade, tá bom? Vou fazer de tudo aqui pra você não chorar na frente da namorada, né? Se não... Se não fica feia, desce. Talvez sinta uma leve ardênciazinha pouca. Isso aqui é pra cauterizar mesmo. Tá ardendo? Não. É, pode ser que você não sinta. Dói quando aperta aqui, né? Vou cortar aqui. Tudo bem? Senti o que tu sentiu. Agora eu vou calando do bisturi. Ah, tá bom demais, tá rindo. Eu amo fazer isso em adolescente. Isso aí fica tudo rindo. Rindo de nervoso, né? Rindo de nervoso, sim. Só preciso botar essa pressão pra cortar tua unha, tá? Eu acho que até já foi aqui, ó. Olha lá a ponta que tinha. Sabe por que isso aqui? Cutucou. A sua amiga lá, você. Você quem foi que tentou desencravar sua unha. Tá tudo bem? E saiu? Aqui tinha uma ponta. Era o que tava fazendo essa afecção toda. Agora já acabou. Não saiu sangue. Esse lado eu não te prometo que não vai sair sangue, porque tá pior, né? Mais aqui o tamanho da unha. Outro pedaço aqui, ó. Outro aqui. Doeu de pedaço? Doeu? Não. Viu? Falei. E tô com medo. Um ano. Rapaz, dá vontade de pegar você e dar uma surra. Tadinho, com medo. Eu não vou ficar te cutucando, vendo se tem mais coisa aqui. Não vou, porque daqui a sete dias você volta e aí eu verifico isso, tá bom? Ele vai tá melhor, você já vai tá mais tranquilo. Agora a gente vai ver esse outro lado aqui. Esse lado talvez saia um pouquinho de sangue, mas é normal. Porque ele tá mais infeccionado, tá bom? Tá tudo bem? Se doer, você fala. E aí a gente dá uma paradinha. Vou... Aquela pressãozinha, tá? De... Pra cortar tua mão. Aí eu vou aqui devagarzinho, que eu sou boazinha. Titi é boa. Tá tudo bem? Qual é o nome da namorada? Nátaly. Nátaly? Que bonito. Parecido com o meu. Ele é pra casar, viu? Você é macho mesmo. Primeiro que ele tá contigo até hoje, porque foi tu que encravou a unha dele. Tu pisou. Gente, ela encravou a unha dele, mas foi ela que desencravou. Tentar desencravou. Ela encravou, foi com salto, porque ela é braba. Olha aí a ponta. Ih, nem saiu sangue. Doeu? E tu sofrendo um ano. Gente, eu não aguento vocês. Prontinho. Olha que maravilha. Já vai pra casa. Quinze minutinhos só. Aqui mais eu. Que legal. Ó, cortadinho certinho. Quando você vinha daqui uma semana, a gente olha mais, né? Se ficou alguma coisa, faz um outro curativo. E pronto. A namorada já pode até dar um cheiro. Tô zoando ela, porque ela falou que tava fedendo muito o dedo do bicho. Aí você fala, agora você vai ver. Você encravou a unha com salto, agora você vai sentir esse cheiro. Essa carninha, que é o granuloma, ela vai sair quando a infecção for diminuindo, sabe? For sarando, ele vai virando um cascãozinho. E esse cascãozinho a gente vai tirando. Você pode tirar, tá? Como você é cuidadoso de lavar em casa. Aí você vai lavando. Pode ir tirando. Ele agora vai ficar, porque eu passei o ácido. Ele aqui já virou um cascão, mas aí não dá pra tirar hoje, tá? Aí eu vou fazer um curativo, você vai deixar amanhã toda. Se amanhã você for trabalhar, pode ir com esse curativo aqui. É só você não molhar, tá bom? Você não molha ele. Tomou banho com o dedo pra cima. Já tomou banho hoje? Nem precisa mais tomar banho. Então pronto. Já tá limpo. Só sexta-feira agora o banho, né? É, só sábado. Aí, eu fui, ainda fui generosa dizer que era sexta. E é isso, gente. Eu vou guardar esse vídeo aqui pra eu postar o resultado de quando ele vier. Pra gente botar o antes e o depois. Já deu uma melhorada, uma aliviada? Já. Já? Isso. Agora é só ter paciência. Continue limpando igual você estava, tá? Pode limpar direitinho. Para de passar o geração? Não, continua. Pode continuar, ele é muito bom. Você pode até botar um algodãozinho assim igual eu botei. Só que o que eu botei não é agudão, mas você pode botar um algodãozinho e pingar o óleo de girassol, tá? Tá. Aqui é bom. Ele é ótimo. Tá. Não molha. Não pode molhar. Não pode molhar. Se molhar, tira. Ferimento sempre seco e limpo, tá? Ferimento molhado, sujo, não dá certo. Mas você é cuidadoso. Você sempre limpa. Ficou bonitinho, né? Ficou lindo. Prontinho. Ficou lindo.